Olá pessoal, eu sou o Dr. Alexandre Lima e o motivo de eu estar gravando esse vídeo hoje é para homenagear as mulheres. E aí vem o principal motivo de eu querer gravar esse vídeo, é que na verdade as mulheres elas têm uma importância assim muito grande na minha vida. Primeiro, a minha esposa, a Flávia, que eu amo, minhas duas filhas, Beatriz e Letícia, minha mãe, minhas irmãs, minha madrinha, minha avó, minha secretária, minhas amigas. Meu mundo é muito cercado e muito no meio das mulheres. Então, para mim estar no meio das mulheres é muito importante e isso, a mulher, ela, eu valorizo demais, eu respeito demais. Então, um dia, sinceramente, perde um pouco a importância, porque eu acho que a mulher, ela tem que ser homenageada, ela tem que ser valorizada sempre. É um clichê, eu sei, mas vocês, mulheres, têm que ser lembradas, têm que ser amadas, têm que ser respeitadas todos os dias. E que esse dia da mulher sirva para poder lembrar a todos que nós que somos meio esquecidos dessa importância, mas que essa sensação, ela perdure sempre, a cada minuto. Porque toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser desejada, toda mulher quer ser respeitada, toda mulher quer ser dona do próprio corpo e não ser julgada por nada disso. Toda mulher quer sorrir, quer chorar, quer chorar, quer comer chocolate quando está com TPM, sem ser julgada por 2 gramas ou 2 quilos que ganha aqui ou ali. Eu acho que a mulher, ela tem que ser mulher, tem que ser amada, acolhida e respeitada com tudo que está envolvido nesse processo. É com TPM, é com estresse, é com a habilidade emocional que algumas têm, mas que sejam entendidas. O que pelo menos a gente tente, né? Então, assim, às vezes a gente cai em alguns clichês, mas o que eu espero é isso, que nesse dia das mulheres, vocês sejam mulheres.